No Rio de Janeiro, o presidente em exercício, Michel Temer, participou da abertura da Feira Internacional de Equipamentos e Serviços de Segurança. Para o presidente, a feira é muito importante para a segurança dos países da América do Sul. E eu quero registrar nessas brevíssimas palavras, que é interessante, embora aqui se esteja tratando de aparelhagem, armamento bélico, etc. Mas é interessante como isto colabora para a paz. Em primeiro lugar, porque na verdade ela faz uma integração, não só do setor público com o setor privado, como faz a integração dos vários países interessados nessa matéria. E ao fazer essa integração, de que resultarão, verifiquei pelas palavras ditas anteriormente, os mais variadas transações, negócios, compra de materiais pelos vários países, Ela, na verdade, funciona. Na medida em que a defesa dos países, especialmente do Brasil, está bem aparelhada, ela funciona como elemento suazório para qualquer espécie de conflito que venha, ou que se pense em estabelecer-se no mundo. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, defendeu a aprovação da Lei de Programação Militar, para que o país tenha recursos de médio e longo prazo para investir em projetos de defesa nacional. Jobim ainda falou sobre a importância da fundação do Conselho de Defesa Sul-Americana. O compromisso, portanto, da América Latina, senhor Presidente da República, é exatamente um compromisso que se espelha na fundação do Conselho de Defesa Sul-Americana, órgão pelo qual temos condições, senhor Presidente, de discutir, fixar linhas estratégicas de colaboração para que tenhamos um país, para que tenhamos países sul-americanos, quer os de língua espanhola, quer o único de língua portuguesa, quer os de língua inglesa ou holandesa, para que nós possamos ter presença, clareza, transparência e, fundamentalmente, tenhamos o compromisso de servir aos nossos povos, para o bem do nosso povo e para o bem do mundo. O presidente em exercício e o ministro caminharam por entre os estandes da feira, que tem mais de 600 expositores e é uma das maiores na área de armamento militar. Um dos estandes visitados foi a maquete do submarino com propulsão nuclear da Marinha Brasileira. A grande novidade que nós temos é a criação do sistema integrado de fiscalização do mar e das fronteiras, o CISFROM e o CISGAAS, mais a fiscalização do sistema do espaço aéreo, nós vamos ter uma integração completa, que vocês podem ver lá naquele pavilhão da TEC, onde tem os quatro sistemas que vão ser integrados, para que nós possamos ter um conhecimento total do território, inclusive com a proteção de fronteiras.